Asa Implementos, referência em tecnologia. Pensando na importância e melhoria do cultivo, a Asa Implementos desenvolve cultivadores de enxadas, aplicadores de herbicida e adubadores, que acoplados realizam duas ou mais tarefas em cada passada, proporcionando um elevado rendimento com baixo custo operacional. Capinando o mato, melhora a infiltração da água no solo e facilita a absorção dos nutrientes pelas plantas. Os espaçamentos entre as enxadas são facilmente ajustáveis, gerando rapidez e economia de tempo. Distribuidores de adubo roscas sem fim fornecem várias dosagens, com a simples troca de engrenagens, proporcionando maior precisão e uniformidade. Asa Implementos, referência em tecnologia.